Olá, alunos do nono ano. Aqui é a professora Jaqueline. Essa é a nossa aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, vamos falar sobre colocação pronominal. A palavra colocação é o que ela quer dizer mesmo, é que jeito que coloca. Coloca o quê? O pronome. Pronome que é aquela palavrinha que vai junto com o nono. Então, os objetivos da aula são relembrar o uso dos pronomes oblíquos. Você lembra qual que é o pronome oblíquo? A gente tem o pronome pessoal do caso reto, que é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Caso reto. E o pronome oblíquo, que é quando se fala reflexivamente de si mesmo. Então, fala ele e aí é me, te, se, nós, vós, me, me comigo, se, se, consigo. Vamos ver aqui, você vai entender. Compreender a colocação pronominal, assim como a utilização da próclise, ênclise e da mesóclise. Professora, a gente vai ter aula de remédio hoje? Não, é só um nominho. Esse nome parece difícil, mas não é difícil, não. Você vai ver como ele faz total sentido, tá? Também vamos reconhecer o uso de alguns pronomes demonstrativos. Vamos lá? Formas corretas para demonstrar o amor. Eu te amo, amo-te, eu o amo, eu amo-o, eu a amo, eu amo-a, eu amo-você. Então, aqui, nós observamos que foi colocado ali vários usos de pronomes de um jeito diferente. Esse poema, ele foi feito como uma reflexão para dizer, será que tem uma forma correta de falar do amor? Até tem, de acordo com a gramática normativa. A gente vai aprender as regrinhas de colocação pronominal. Mas o amor é uma coisa tão legal e tão bonita, que se você estiver falando dele, não importa o jeito que você colocou o pronome, a pessoa vai te entender. Então, se o teu recado é falar que ama alguém, o jeito que você falar, isso vai ser entendido. Mas diga para a pessoa que você ama, diga para ela que você a ama. E esse amor não é só o amor de romance, um amor entre duas pessoas que se gostam romanticamente. É o amor de irmãos, é o amor de pai e mãe, é o amor entre neto e avô, é o amor entre pai e filho, é o amor entre amigos. Diga para as pessoas que você gosta que você ama eles. Porque que você os ama, melhor dizendo. Colocação pronominal correta é os ama. Diga para as pessoas que você os ama. Para que, quando essas pessoas não estiverem mais na sua vida, você não se arrependa de não ter dito tudo que você tinha para dizer. Então, o importante é você dizer que ama as pessoas que você ama. Legal, né? Esse poema é muito bacana. Mas, quando eu estava na quinta série, meu livro não era nada atraente, nem para mim, nem para a maioria absoluta dos meninos e meninas de 11 anos que estudavam em um ótimo colégio público de São Carlos. O eu é um pronome pessoal do caso reto. Então, quais são os do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os pronomes pessoais do caso reto, eles nomeiam as pessoas do discurso. Então, eu que falo, tu com quem eu falo, ele de quem eu falo. Isso no singular. Nós que falamos, vós com quem eu falo, eles de quem eu falo. Muito bem. O mim é um pronome pessoal do caso oblíquo. Eu falo de mim. E o meu é um pronome possessivo. Atividade de número 1. Vamos lá? Leia o trecho abaixo e indique a quem se referem os pronomes destacados. Talvez, por isso, lembre o me com clareza do dia em que a professora dá a disciplina. Lembre o me. A quem que ele se refere? Depois que se divertia, lendo os exemplares da coleção que o pai guardava muito sabiamente, como um tesouro. Então, os pronomes me e se se referem a quem? Escreve lá no teu caderno e eu já retorno. Música 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 E aí, o que você respondeu? Então, aqui nós temos o lembro-me, eu me lembro, refere-se a eu. Eu me lembro. Então, o pronome pessoal do caso oblíquo que se refere à primeira pessoa do discurso, que é eu. O segundo, divertia-se, divertia-se mesmo, refere-se a ele, o menino. E agora eu vou dar uma dica para você, para você não errar mais, para você não passar mais vergonha, porque você já é um aluno do nono ano. Então, assim, voltando àquela velha discussão do certo e errado em língua. Em ambientes em que se exige a norma culta, e é a norma culta que a gente aprende aqui na escola, o pronome se é utilizado para ele. Então, eu nunca posso dizer, por exemplo, tem muita gente que diz, ó, eu se machuquei. Não existe, não pode falar eu se machuquei. Nós se machucamos, não pode. Como que se diz na norma culta? Eu me machuquei. Nós nos machucamos. A gente se conheceu, não. Nós nos conhecemos, ok? Nós nos conhecemos. Muito bem. Próclise é a mais famosa e recorrente de todas. É quando o pronome vem antes do verbo. Então, a gente vai começar agora com a colocação pronome não. Quando o pronome vem antes do verbo, o nome disso é próclise. Então, eu usei o pronome antes do verbo próclise. Lembre-se que o pró é que vem antes, ó, pró antes. Então, próclise vem antes. O segredo aqui é lembrar dos fatores de próclise. São termos que atraem o pronome perto deles. Aqui, quem é estudioso da área, como eu, que sou professora de português, a gente costuma dizer assim, tal coisa chama pronome. Como assim chama o pronome? Atrai o pronome para perto dele. Existem, então, algumas regras. Pessoal, só que é assim. Essas regras de pronome, elas são importantes. Se você vai fazer, por exemplo, vestibular, se você vai fazer um concurso, essas coisas caem nos concursos. São detalhes. Às vezes, quando você está escrevendo, você pode pesquisar. Numa plataforma qualquer de gramática, você pode pesquisar como é que se faz. Então, você não precisa decorar isso. Quando que você precisa decorar? Se você está fazendo, por exemplo, um concurso público, vestibular, o Enem, eu acho que nem cobra tanto isso. Mas, quando que você vai decorar isso? Se você precisa disso para um concurso público, por exemplo. No entanto, se você está escrevendo um texto em inglês, o ideal é que você saiba como que se faz. Se você tem dúvida de como que coloca o pronome, você pode pesquisar, tá? Então, você pode ir lá e pesquisar. Vamos ver, então, quais são os fatores que atraem pronome. Eu vou adiantar para vocês que a maioria dos pronomes em língua portuguesa são... Eles ocorrem em próclise. Ou seja, eles ocorrem antes do verbo. A maioria, tá? A gente vai ver depois alguns casos em que eles ocorrem depois. Ou no meio, que é bem menos. Mas a maioria ocorre em próclise. E aí, a gente tem regras que vão dizer por que é que chamou a próclise. Por que é que chamou o pronome, tá? Então, nós vamos ver os fatores que atraem pronome. Primeiro deles, os pronomes relativos atraem pronome. Então, o que, o qual, cujo, onde, quem, sempre atrai pronome. Então, ó. Fui eu que lhe dei. Não vai se dizer, fui eu que dei lhe. Não. Fui eu que lhe dei. Por quê? Porque o que chama pronome. O que sempre chama o pronome para perto dele. Então, se eu tenho o que, o pronome vai estar perto do que. Quem te ligou. Não pode falar quem ligou o te. Não existe quem ligou o te. É quem te ligou. Por quê? Porque o quem chama o pronome, tá? Ah, desculpa. O pronome interrogativo, que é o quem, quando, como, etc. Chama pronome também. Então, quem te ligou. Eu não posso dizer quem ligou. Eu vou dizer quem te ligou. Pronomes indefinidos, tais como alguém, algum, vários, muitos. Alguém me disse. Eu não posso dizer alguém disse me. Até tem uma música da Martinália, não sei se vocês conhecem, que é assim. Alguém me disse. Você se foi sem que eu me despedisse. Então, o alguém me disse. É sempre alguém me disse. Eu não posso dizer alguém disse me. Às vezes, a pessoa quer parecer culta, quer parecer que fala bonito. E aí, começa a deslocar o pronome lá para o outro lado. É alguém disse me. Não pode. É alguém me disse. Então, alguém me disse que amanhã teremos uma reunião. Adverbos ou locuções adverbiais. O adverbo e locução adverbial sempre chama pronome também. Então, olha lá. Sempre se diz que a prática leva à perfeição. O se, que é o pronome, foi atraído pela palavra sempre. Então, eu não posso dizer sempre diz se. Não. É sempre se diz. Conjunção subordinativa, que é quando, embora, assim, que, visto, que. O que, que a gente já tinha visto. O se, que são conjunções subordinativas. Não pode. Elas também chamam o pronome. Embora se saiba que o exercício faz bem a saúde. Eu não posso dizer, embora saiba-se. É, embora se saiba. Em, mais pronome, mais gerúndio. Que é no caso específico de. Em, se tratando de. Em, se falando de. Então, eu tenho que dizer. Em, se falando de. Em, se tratando de escrita. Eu não posso dizer em, tratando-se de escrita. Não. É em, se tratando de escrita. Em, se falando de português. Negação. Lembrando, palavras negativas sempre chamam pronome. Ó. É não se apresse. E, não, eu não posso dizer não apresse-se. É não se apresse. Porque o não chama o pronome pra perto dele. Tá? Essas regrinhas são meio chatinhas. Se você tiver elas anotadas em algum lugar. E aí você tem dúvida. Você volta lá. Tipo, tá escrevendo. Você volta lá e arruma. Fácil assim. Tá? Se você tem dúvida. Se está escrevendo certo ou errado. Você retoma a regra. E está tudo certo. Tá? Vamos ler o trecho novamente. E você vai dizer agora. É... Se a colocação... Como que é a... Você vai justificar a colocação do pronome. Tá? Leia o trecho abaixo. É o pronome... O pronome possessivo. E você vai justificar o uso da próclise. O que é a próclise? Quando ele está antes. Então, dentro daqueles todos que eu falei, você vai justificar. No entanto, cogitei cursar filosofia. Mas a única opção que via nessa área era dar aula. E eu não queria ficar me limitando apenas a isso. Eu vi que a psicologia me daria mais possibilidade de atuação em diversos ambientes, como clínicas e escolas. Você vai justificar o uso da próclise nos pronomes que estão destacados. Faz lá no teu caderno e eu já retomo. E eu já retomo. Legenda Adriana Zanotto E aí, o que você respondeu? Nesse exercício, ocorreu o próclise, eu tinha o me, que era um pronome possessivo primeira pessoa, e a próclise ocorreu que ela é o pronome que vem antes do verbo, tá? A ênclise é quando o pronome vem depois do verbo. Isso ocorre principalmente em quatro casos, quando o verbo estiver no início da frase. Então, começou o verbo, não se começa a frase com pronome, tá? Tá? Então, começou com o verbo, o pronome vem depois do verbo. Foi-se mais um dos nossos heróis. Quando a frase estiver no imperativo, essa aqui é importante. Quando eu estou pedindo alguma coisa para alguém, por exemplo, eu vou pedir para alguém me entregar alguma coisa. Entregue-me tal livro. Eu não posso, na norma culta, dizer me entrega. Eu tenho que dizer entregue-me. Professora, mas no dia a dia a gente usa me entrega, me dá, né? Me dá tal coisa. A gente sempre diz isso. Só que, de acordo com a norma culta, o correto seria dá-me, em vez de me dá. Que esquisito, dá-me, né? Só que, assim, pessoal, uma coisa é a norma culta. A maneira como eu tenho que escrever, como eu tenho que falar em ambientes mais cultos. Outra é a maneira como eu falo no dia a dia. E aqui no Brasil já foi consolidado que no dia a dia, numa linguagem mais coloquial, uma linguagem mais do dia a dia, a gente fala mesmo, me dá, né? Tem até um poema muito famoso sobre isso que a gente vai ver depois. Então, ó, exemplo, vá e traga-me o livro. Traga-me. Em vez de me traz o livro, eu digo traga-me, tá? Nas orações coordenadas, ligadas com conjunção e. Chegou e, foi-se embora. Com o verbo no gerúndio, desde que não seja antecedido em em. Porque quando ele é antecedido por em, como em se tratando de, aí a gente tem a próclise, né? O congresso modificou a lei, tornando-a pior do que era antes. Gente, pensem o seguinte. Se a maioria dos casos, o pronome vem antes, quais que é melhor eu decorar? Aquele que é a minoria dos casos, que daí fica mais fácil. Que são esses que vêm depois, né? Então, tornando-a pior. O verbo no gerúndio sempre, o pronome vai ter que ir depois. Não é possível usar ênclise com verbos no particípio. Por exemplo, feito, terminado, escrito. Então, não vai dar pra dizer feito-se. Terminando-se, tá? Terminado-se. Vamos ler a tirinha. Você vai ver o que é bom pra tosse. Prepare-se para levar uma sova. Toma isso, vai, segura essa. É inadmissível que no terceiro milênio, ainda não tenha um proibido briga de pulgas. As pulguinhas estavam brigando ali. Vocês viram, né? Então, foi impossível que não tenha um proibido briga de pulgas. Então, o que que tava acontecendo? Eles tão se coçando. As pulguinhas é que tão brigando, né? No trecho. Prepare-se para levar uma sova. Qual a justificativa do uso da ênclise? Lembrando que a palavra prepare é no imperativo. Eu pedindo pra alguém fazer alguma coisa. Então, quando eu uso o imperativo, eu preciso da ênclise. Lembra do dame, digame, prepare-se. Então, por que que ele usou prepare-se? Porque o verbo está no imperativo. Não é porque o pronome inicia a frase. Porque o pronome não pode iniciar a frase. Existe uma palavra negativa? Não. Se fosse a palavra negativa, ele atrairia pra perto. Seria diferente. O pronome está próximo à conjunção? Não. Esse é outro caso de próclise. Então, por que que usou ênclise? Porque o verbo está no imperativo. Então, lembrando, quando o verbo está no imperativo, quando eu tô pedindo algo pra alguém, tenho que usar ênclise. A mesóclise é a menos usada na linguagem diária. Ela até pode ser usada numa linguagem muito rebuscada. Uma linguagem muito oficial, muito formal. Até pode ser usada. Mas, na linguagem do dia a dia, ninguém, muito dificilmente, alguém vai usar a mesóclise. Você vai entender por quê. O pronome é colocado no meio do verbo. Isso acontece com verbos no futuro do presente ou futuro do pretérito. A não ser que haja palavras que atraiam a próclise. Orgulhar-me-ei dos meus alunos. Imagina eu chegar na sala. Orgulhar-me-ei dos meus alunos. Difícil falar assim, né? Orgulhar-me-ia dos meus alunos. Que é o verbo orgulhar no futuro do pretérito. Então, isso já foi muito usado na literatura, em textos mais clássicos. Só pra você saber que ele existe. Pode ser usado numa linguagem mais formal, como, por exemplo, em textos mais formais, né? Mas, dificilmente, mesmo em textos escritos, é difícil de usar isso. Poucas pessoas utilizam isso. É uma linguagem que tá caindo em desuso, o uso da mesóclise. Mas ela existe e você precisa saber, tá? Vamos assinalar agora qual delas tá explícito o uso da mesóclise. Gente, essa é muito fácil. Porque a mesóclise é muito diferente. Então, na primeira, traga-me o copo. Na segunda, me traga o copo. Que me traga o copo já tá em desacordo com a norma culta, né? Eu tralhei o copo se você pedisse, ó. Tralhei-ia. Não me traga o copo. Observe que o não atraiu o pronome. Eu não posso dizer não traga-me. Eu tenho que dizer não me traga. É cheio de coisinha, né, gente? Então, aonde que tá a mesóclise aqui? Na letra C. Eu tralhei o copo. Pronomes demonstrativos. De onde surgira aquele conhecimento tão inesperado quanto a paixão do assunto? Os pronomes demonstrativos marcam a posição espacial de um elemento qualquer em relação às pessoas do discurso, situando-os no espaço e no tempo ou no próprio discurso. Eles se apresentam em formas variáveis, gênero e número, e não variáveis. Observe. Primeira pessoa. Este, estes, esta, estas, isto. Segunda pessoa. Esse, essa, essa, essas, isso. Terceira pessoa. Aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. E agora a gente vai aprender um truque. Quando que eu uso esse e todos os parentes do esse? Quando está perto de mim que falo. Então, eu que falo. Esse, essa, isso. Está mais perto de mim. Quando que eu uso este e esta, isto? Quando está perto de tu, que é com quem eu falo. Segunda pessoa. Então, está perto de tu, que é com quem eu falo. Este, este, isso. Você pode pegar esta caneta que está perto de você, né? Eu estou usando essa caneta que está perto de mim. Agora, quando eu for falar de algo que está longe de nós dois e está lá perto de um terceiro, aí eu uso o aquele que está mais longe. Então, está lá longe, está com o terceiro, com a terceira pessoa. Viu que truque facinho, gente? Para vocês não esquecerem mais. Este está perto de mim. Este está perto de mim que falo. Esse está perto de você, com quem eu falo. E aquele está perto do ele, que é com quem eu falo. Turismo no Rio. Quanto é que custa andar naquele jipe? É que queremos andar tranquilos no Rio de Janeiro, sem o perigo de assalto. Então, ali ele disse andar naquele jipe, que está lá, está mais longe. Aqui a gente tem até uma questão ressaltando que a cidade do Rio de Janeiro é perigosa. Talvez seja até um estereótipo da cidade. De fato, é uma cidade perigosa, mas nem todos os lugares lá são tão perigosos assim, né? Atividade. Releia. Quanto é que custa andar naquele jipe? Destaque o pronome demonstrativo e justifique o seu uso. Você vai fazer lá no teu caderno e eu já retomo. Música Música E aí, o que você respondeu? Vamos ver? É o naquele, que é a terceira pessoa, de quem se fala, o objeto se encontra afastado. Resumindo, na aula de hoje nós vimos os casos de colocação pronominal e o uso de pronomes demonstrativos e o seu uso no texto. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Música Música